...da senhora Marlene Nobre, médica ginecologista com especialização em prevenção do câncer, presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil e Internacional, diretora do jornal Folha Espírita, apresentadora do programa Portal de Luz na rede Mundo Maior de Televisão, autora dos livros A Obsessão e Suas Máscaras, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, O Clamor da Vida, Nossa Vida no Além, Não Será em 2012, diretora da Casa Assistencial Lar do Alvorecer em Diadema, São Paulo e professora do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade, com o tema Saúde, Bioética e Espiritismo na Construção de um Novo Mundo. Faço a palavra, doutora Marlene Nobre. Meus prezados irmãos, estamos atravessando um momento particularmente crítico da nossa história. E quem nos diz é Allan Kardec, que previu no século XIX estes momentos mais graves que estamos vivendo agora e que tinham começado com o advento do Espiritismo. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda má vontade humana se quebra. Palavras de Allan Kardec, no capítulo XVIII de Agênesis. Eu convido vivamente a todos os prezados ouvintes a se dedicarem a este capítulo da Agênesis, onde nós somos alertados pelo Codificador para os tempos que estamos vivendo agora e que se iniciaram com a vinda do Consolador do Espiritismo. É ainda Allan Kardec quem nos diz, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ainda do capítulo XVIII, o que significa que aqueles que estão alertados por ele, pelo Codificador e pelo Espiritismo, têm de trabalhar arduamente em favor da caridade, da fraternidade, da solidariedade, a fim de que asseguremos o nosso progresso moral. Mais recentemente, Chico Xavier explicou-nos o que está para acontecer nesses momentos finais que consideramos o último segundo da etapa de prorrogação. Perguntaram a ele se a reunião da comunidade dos Espíritos superiores já havia se dado. E ele disse que sim. Uma delas tinha sido quando nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a nebulosa, sem fora da nebulosa, uma massa informe, das mãos de Deus, a fim de cinzelar e arquitetar o maravilhoso mundo chamado Terra, há 4 bilhões e 600 milhões de anos. O outro encontro memorável foi quando o próprio Cristo veio à Terra, da via deliberado de ser. E o terceiro encontro era esperado nas faixas mais altas da Terra, quando do momento crítico de transformação. E esse momento se deu. Foi 20 de julho de 1969. Os Estados Unidos da América do Norte tinham acabado de pisar na Lua. Os irmãos iluminados, que fazem parte do nosso sistema planetário, reuniram-se com o Cristo, que foi o hospedeiro maravilhoso dessa reunião. Depois de muitos diálogos e debates, diz Chico Xavier, entre eles foram dadas diversas sugestões. E ao final, do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última moratória para a atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX, foram, então, suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Nosso senhor, continua Chico Xavier, deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações que restam, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do sistema solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Meus amigos, estamos, pois, em moratória também na vida planetária. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem em uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar, a todo custo, a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se, e somente se, as nações terrestres, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do sistema solar como um mundo em regeneração. Estamos, pois, vivendo um impasse. E esse impasse é melhor descrito aqui. Nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, a pobreza e a fome, que estarão extintas. Com os avanços da medicina pela manipulação genética, descobriremos a cura das doenças do corpo físico. E aí o elenco continua. Mas, se ao contrário for a segunda hipótese, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da terceira guerra mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas. Aí, então, a própria mãe terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com a violência imprevista pelos nossos homens desse ente. O homem começará a terceira guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza. Estamos, pois, diante de um impasse, o último segundo da prorrogação. E nós nos perguntamos quais seriam os impasses que se oferecem, os obstáculos, para que a gente não atinja, por exemplo, as requisições do mundo espiritual superior. E nós percebemos, então, que as associações médico-espíritas, especialmente, estão implicadas no primeiro impasse. E explico. Esse primeiro impasse na transição é a guerra entre ciência e religião. É preciso que a gente atinja o mundo ideal ou procuremos por ele fazendo a junção entre ciência e espiritualidade. Fazendo a junção entre ciência e religiosidade. Perguntarmos aos espíritos superiores através de Allan Kardec. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. dentro da medicina encontramos um materialismo arraigado. Porque o paradigma materialista ainda está vigente na medicina atual. Porque a saúde é considerada ainda como produto dos genes. Influência do ambiente, nós já admitimos. Não entanto, não há influência espiritual. Peças desmontáveis, sem interconexão. Isto é o que prega ou que ensina a medicina ortodoxa. A enfermidade seriam peças avariadas do corpo orgânico. e o médico seria o consertador da máquina. E o que nós temos a argumentar? A medicina ortodoxa continua a pensar estritamente de acordo com a física clássica. Mesmo cem anos depois do advento das nossas ideias quânticas, afirma o doutor Amit Goswami no seu livro O Médico Quântico. E ele tem razão. Porque a mudança de paradigma na física foi impressionante. A matéria cedeu lugar à energia. O tempo é variável. O movimento é descontínuo. A comunicação é não local. A consciência é capaz de influir nos eventos e selecionar possibilidades. Tudo isto interfere na saúde humana, mas não é considerado pela medicina ortodoxa. No entanto, surgimos nós com a medicina da alma, a visão integral do ser humano e o poder do espírito. E lutamos para que a medicina ortodoxa se deixe influenciar por esse novo paradigma que considera saúde um estado de completo bem-estar físico, mental, psicológico, social e espiritual. então, surgiu nos Estados Unidos, na década 1970, um novo paradigma para oferecer como mudança a medicina ortodoxa. Herbert Benson, judeu, influenciou e muito através de cursos de medicina e espiritualidade em Harvard, não apenas cursos, mas também pós-graduação. Em 1997, reuniram-se 70 profissionais da saúde e eles tomaram por base a definição de William James, que nos diz que espiritualidade é o lado mais belo, mais sublime do ser. e esses profissionais escreveram um livro que foi publicado pelo próprio sistema de saúde dos Estados Unidos, Scientific Research on Spirituality and Health. E o doutor Harold Cunney, que já nos visitou por duas vezes, principal, um dos principais pesquisadores de medicina e espiritualidade, da Universidade de Dio, que escreveu excelentes livros, o compêndio Religião e Saúde e também Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Temos também um luterano, doutor Cunney, que é católico, o doutor William Miller, da Universidade do Novo México, falando da integração entre espiritualidade e também no tratamento do paciente. O doutor Cunney, já citado, nos trouxe excelentes pesquisas que nos demonstram que os religiosos têm maior sobrevida, melhoram com resposta imune mais rápida. Eles têm recuperação também melhor quando internados. A diminuição do envelhecimento celular diminui a incidência de câncer, menos ansiedade e depressão, menos abuso de álcool e drogas, menos infarto agudo do miocátero. O doutor Jeff Levin, que esteve conosco em Paris em 2012, em 2012, nosso congresso é judeu, tem um excelente livro Deus, Fé e Saúde a nos mostrar que estudos epidemiológicos nos dizem que a filiação religiosa é um efeito protetor sobre a saúde, principalmente por influência do comportamento. Vemos assim, caros ouvintes, que o paradigma da medicina da alma está sendo defendido e muito bem nos Estados Unidos e na Europa sabemos também e nós nos inserimos nesse movimento porque a primeira associação médico-espírita surgiu em 1968 já indicando o planejamento espiritual para o surgimento de um novo paradigma na saúde. Nós precisamos, sim, defender pesquisas, pesquisas como essa que nos dizem em estudos recentes que demonstraram que o cérebro é programado para acreditar em Deus, o que isso nos ajuda a viver mais e melhor. E o que dizem os materialistas? É incrível como a mente humana é fértil. Eles dizem que Deus, nós nos perguntamos Deus criou o cérebro ou o cérebro criou Deus? Por incrível que pareça, os materialistas dizem que o cérebro criou Deus e que ele não existe. Mas, a resposta do livro dos espíritos é clara. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta é muito boa. A de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. E quanto à evolução? Quais são os nossos argumentos? Quais são aqueles dos materialistas? Nós vemos que a própria linha evolutiva do homem, mais de um milhão de anos, vem mostrar que seres humanos com consciência espiritual, há mais de cem mil anos, temos homens de Neandertal, que tinham um sistema límbico, lobo parietal, lobo occipital e temporal, e podemos acompanhar o homem de Cro-Magnon, de 35 mil anos atrás. O que ele tem de diferente? Sobretudo, o lobo frontal. E o que André Luiz nos diz do lobo frontal? Nós vamos ver mais para frente. Com a evolução dos povos de Cro-Magnon, o cérebro multiplicou em tamanho, principalmente nos lobos frontais. E é possível acompanhar a própria evolução humana. Mas há um adendo importante a fazer, é que há 35 mil anos vieram os exilados de Capela e contribuíram enormemente para a evolução humana. podemos aqui ver os neandertalenses e a turma do Cro-Magnon com o lobo frontal mais desenvolvido. Diz Calderaro, em 1947, o cérebro é o órgão de expressão da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. meus amigos, nós sabemos que o acaso não explica nada. E o espiritismo tem a mais interessante e construtiva teoria da evolução humana, principalmente na evolução em dois mundos. E podemos afirmar com segurança isto porque abolimos o acaso. Para nós, ele não cria nada. e nós introduzimos uma palavra-chave à reencarnação que consegue explicar a evolução humana. Para compreendermos melhor porque o frontal terá que se desenvolver, André Luiz nos traz em 1947 o cérebro trino, o cérebro inicial com hábitos e automatismos, que é o subconsciente, o porão, o córtex motor com as conquistas de hoje, o esforço, a vontade, no aqui e no agora, e os lobos frontais que representam o ideal e a meta superior, o superconsciente. interessante, porque só em 1968 o doutor Paul Maclean confirmaria André Luiz que havia dito em 1947. Diz o doutor Maclean que nós vemos o mundo por três cérebros diferentes, exatamente como postula Calderaro no mundo maior. e é o doutor Mário Borregar que vai estar conosco no Medinesp 2015 em Goiânia quem nos diz uma evolução biológica orientada e intencional permitiu aos seres humanos moldar de maneira consciente e voluntária o funcionamento do cérebro. impulsionada à evolução não apenas por instintos de sobrevivência e reprodução mas também por complexos conjuntos de percepções metas desejos e crenças. Quem nos fala que temos Deus no cérebro é Andrew Nielberg estudando a meditação entre os monges e demonstrando que é principalmente o frontal que está brilhando em sua função mais intensa no momento da meditação o que vem corroborar os estudos de Calderaro em 1947. Também o doutor Jorge Moll fazendo pesquisas sobre decisões morais ele nos traz a influência do frontal por exemplo a área tegmental mesolímbica o estriato dorsal e o estriato ventral que estão diretamente ligados ao sistema de recompensa. O córtex órbito frontal lateral que é por exemplo acionado na oposição custosa quando nós temos que dar fazer um donativo alto para alguma instituição ou o córtex frontopolar e ciros frontal medial quando a doação é custosa. Enfim o sacrifício real por uma causa moral está sediado esse sacrifício no frontal. a academia brasileira de ciências disse que a pesquisa do doutor Jorge Moll é muito importante e nós acreditamos que o é embora ele seja extremamente materialista mas é justo que tiremos as conclusões espiritualistas da sua pesquisa. Diz a academia hoje sabemos que as boas ações estão relacionadas a um bem-estar mais prolongado do que as conquistas particulares que tem um efeito momentâneo. Nós acreditamos que esta descoberta a do doutor Jorge Moll pode ter uma aplicação muito grande em termos de qualidade de vida e altruísmo o que significa que pode melhorar a educação das nossas crianças treinando-as para o bem desde cedo por exemplo. E ainda o doutor Jeffrey Schwartz quem nos disse chegou a hora de a ciência enfrentar as sérias implicações advindas do fato de que dirigida a atividade mental determinada pela vontade pode alterar a função cerebral de forma clara e sistemática. Isto vem corroborar enormemente com a doutrina espírita quando nos conclama ao bem a caridade ao amor para que possamos impulsionar as nossas células não apenas do sistema nervoso central mas igualmente o nosso organismo inteiro na resolução dos nossos problemas de forma pacífica compreendendo que a evolução se dá a partir do bem que introjetamos dentro de nós e que o nosso espírito aglutina como algo verdadeiro para a sua evolução. Ainda deste livro extraordinário no mundo maior Calderaro nos diz nos planos dos lobos frontais silenciosos ainda para a investigação científica do mundo jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Neste momento de crise uma crise séria que galvaniza o mundo todo a nossa casa planetária é importante sabemos que temos um papel a desenvolver que temos algo a fazer e principalmente como diz Calderaro são nos lobos frontais na parte superior da meditação da prece da ação construtiva no bem que nós edificaremos um mundo novo não apenas para nós mas para a humanidade inteira. Aprendemos muito mais sobre o mistério da mente com o Wider Penfield um dos grandes pesquisadores da mente que foi confirmado pela doutora Candace Pert em moléculas da emoção quando ele nos fala sobre o sistema límbico hipotálamo hipófise amígdala etc que foi confirmado como centro de emoções das nossas vidas essas emoções elas podem ser primárias podem estar ligadas à animalidade primitiva mas também nós podemos ter a ligação nossa com a espiritualidade superior através de emoções muito mais refinadas que atinjam o lobo frontal assim doutora Candace Pert que nos deixou o ano passado partiu para o mundo espiritual nos fala sobre a interação da mente com o corpo e é Emmanuel quem nos diz emitindo um pensamento colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida agente esse que retornará fatalmente a nós acrescido do bem ou do mal de que nos revestimos em lei de amor igualmente os pesquisadores Bruce Lipton e Kazoo Murakami nos explicam os genes não controlam os seres vivos os pensamentos positivos sim tem influência sobre os genes algo impensável há alguns anos atrás mas que a pesquisa está demonstrando precisamos usar a nossa mente para ativar os genes benéficos dizem eles nós temos um outro impasse que não deixa o nosso mundo evoluir estamos patinando é a desvalorização da vida infelizmente esse é o paradigma materialista imperando em todo lugar o ministro que agora está aposentado doutor Carlos Aires Brito respondendo a uma repórter diz o início da vida humana só pode coincidir com o preciso instante da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino o zigoto humano porém diz ele não é pessoa simplesmente porque assim é que preceitua o ordenamento jurídico brasileiro no então no ordenamento jurídico brasileiro nós temos o direito à vida no artigo 5 temos a personalidade civil nascimento com vida mas temos no código civil que esse respeito deve ser a partir da concepção porque será que eles não consideram os nossos próprios códigos e o pacto São José da Costa Rica que diz foi uma convenção assinada pelo Brasil e o congresso nacional ratificou pelo decreto legislativo de 26 de maio de 92 o governo brasileiro fez esse decreto em 93 e que diz o seguinte toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida esse direito deve ser protegido pela lei em geral desde o momento da concepção ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente mas infelizmente o próprio supremo voltou contrariamente quando permitiu a pesquisa em células tronco qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem o direito de viver segundo os espíritos na questão 880 bem a discussão de onde começa nossa vida não deveria como o próprio ministro reconheceu ser algo de nossa especulação porque já está implícito o desenvolvimento embrionário tem início com a fecundação as características do novo indivíduo são determinadas com a função dos pronúcleos através dos cromossomos herdados do pai e da mãe parece óbvio claro porque Mu e Perso dois grandes embriologistas dizem claramente o desenvolvimento humano é um contínuo que começa quando o óvulo de uma mulher é fertilizado por um espermatozado de um óvulo quer dizer o que vem depois disso é sofisma no entanto o materialismo nos chafurda em perguntas e respostas absurdas que comprometem a vida por exemplo admitindo o aborto a união começa na concepção dizem os espíritos desde o momento da concepção o espírito designado para habitar tal corpo a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce eu vou adiantar vou me perdoar que eu não vou poder falar a palestra toda então posso lhes dizer rapidamente no final que existem duas vertentes né aquelas que respeitam o embrião o da personificação onde nós nos incluímos e aqueles que coisificam o embrião são os materialistas o modelo pragmático utilitarista coisifica o ser humano não reconhece o valor que existe no zigoto a célula mais extraordinária do início da nossa vida o respeito ao contínuo desaparece e é por isso que temos hoje com tanta facilidade mortes mortes no aborto mortes na infância mortes né a granel em todas as fases da humanidade então esse é o impasse que fica para nós e qual a razão do impasse por que nós não estamos conseguindo dar o passo verdadeiro para a paz qual a razão é o livro o evangelho segundo o espiritismo quem nos traz a explicação quer dizer nós temos no começo o homem primitivo só tem instintos quando mais avançado e corrompido só tem sensações quando ele está mais instruído e defurado ele tem sentimento e o ponto alto do sentimento é o amor então o impasse onde está naquilo que Kardec colocou no capítulo 18 o homem precisa agora dar o passo definitivo na obtenção do amor a caridade a benevolência o entendimento a fraternidade e temos inúmeros espíritos que nos dizem os homens com a sua inteligência chegaram cantávamos hinos de louvor com Krishna diz Eusébio aprendendo o conceito da imortalidade da alma a sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia e descíamos logo depois ao vale do Ganges matando e destruindo para gozar e possuir eis o problema entramos para a religião e a religião não entra para o nosso coração não amamos e eles continuam Eusébio no mundo maior capítulo 2 foi assim que atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro de cérebro envolvido e coração imaturo requintamos nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual não basta crer na imortalidade da alma antes de mais nada importa elevar o coração esquecer as ilusões da posse dilacerar os véus espessos da vaidade abster-se do letal licor do personalismo aviltante a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da terra a mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas a superversão de valores a experiência social o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes que representam esmagadora maioria em toda parte palavras de Eusébio no mundo maior diz Emmanuel as nações poderosas organizaram um quadro escuro que se esforçam por disfarçar nos banquetes políticos e nos votos de paz as nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres mas o que é preciso fazer agora tão somente diz ele continuar a viver na retidão de consciência fiéis ao Cristo no serviço incensante de burilamento da alma na certeza de que se a glorificação chega por fora a verdadeira felicidade é obra de dentro e finalmente na entrevista que fiz com Chico Xavier que eu deixo como uma bênção para todos nós vibremos para que o mundo permaneça em paz sabemos que diante do divino mestre a separação não existe que todos estamos ligados uns aos outros e que por isso mesmo o próximo mais próximo é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor mais tolerância às vezes quem sabe mais perdão mais entendimento para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo em todas as dimensões vamos todos vibrar pela paz com essas palavras de Chico Xavier eu encerro desejando que realmente essa nossa assembleia sirva para manter a paz em nosso planeta e dedico ao querido amigo Nestor Mazotti que se foi para a paz espiritual com muito amor e muita gratidão do movimento médico espírita muito obrigado aplausos aplausos Obrigada.